Olá amigos, vamos tratar neste momento de um recurso muito importante do SketchUp. Trata-se da importação, ou seja, o download e a instalação de plugins no programa, a fim de aumentar o seu rendimento no campo da modelagem. O site mais importante na aquisição de plugins é o SketchUpcation. Há outros, mas o mais importante é este. Para chegar ao site SketchUpcation, é fácil, vocês já sabem que é só escrever no navegador SketchUpcation, que está aqui, SketchUpcation, escreveu no navegador isso aqui, você vem parar no site. Chegando no site, você vem aqui em My Account. Quando você flutua o mouse sobre My Account, abre-se um diálogo para você fazer o registro. Se você não tiver o registro, é porque no meu caso aqui, o site já está me conhecendo e já está me dando as boas-vindas aqui. Não está nem havendo necessidade de eu escrever aqui o meu nome e a minha senha. Bem, mas quando você escrever aqui o seu nome, quando você fizer o seu registro aqui, não paga nada. Você não vai pagar nada, este site aqui não paga nada. Então, quando você fizer aqui o seu registro e a sua senha, você vai aqui em Comunidade, em Comunidade, flutua o mouse aqui em Comunidade e vai aqui em Fóruns. Em Fóruns, você clica em Fóruns. Vai se abrir uma página de Fóruns. Quando você abrir uma página de Fóruns, você vai aqui em Resources. Em Resources, você clica em Plugins. Clica em Plugins. Quando você clica em Plugins, vai se abrir uma outra página. É a página dos plugins. Aqui, você vai procurar o seu plugin. Aqui onde tem Topics, você vai procurar aqui o plugin que você quiser. O plugin que eu vou procurar aqui, é um plugin que eu já escolhi para o nosso trabalho aqui, é chamado TreeMaker. Ou seja, é um modelador de árvore. Então, o TreeMaker, me parece que está aqui no número 2. No número 2, vou ver aqui, número 2. Aqui, TreeMaker. Aqui em TreeMaker, você clica aqui, em TreeMaker, você clica. E vem aqui, uma página com o plugin TreeMaker. Aqui, ele dá algumas instruções. Aqui, ele dá algumas instruções, dizendo o seguinte. Você vai conseguir fazer o download do plugin TreeMaker, Quando você encontrar o 3DArkStudio.com Então, para você encontrar o 3DArkStudio.com Você vai clicar aqui, na URL, no site desse estúdio. Você clica aqui, está aqui. Então, você clicou aqui, www.3darkstudio.com, etc, etc, etc. Então, você clicou aqui, vem a página do estúdio. Bem, na página do estúdio, aparece aqui o plugin 3DTRIMakerSketchupPlugin. Plugin do SketchUp. Ele diz que aqui, nós vamos baixar. Aqui, nós temos, aqui está em português, Por conta da ajuda do navegador Google Chrome. Você sabe que o navegador Google Chrome, ele traduz automaticamente essas páginas em inglês. Traduz para o português. Então, aqui está traduzido, não é? Então, ele diz, para fazer o download do plugin 3D para o SketchUp, clique no seguinte link. Aí, aqui ele dá o link, 3D. Mas, vamos dar uma olhada aqui. Olha, o plugin, o plugin, tem essa cara aqui. Aqui, a gente pode até dar uma olhada no plugin. Se a gente der uma clicada aqui, aí o plugin vai aparecer aqui um vídeo mostrando o processamento com o plugin. Aqui, apareceu o vídeo, olha, aqui tem um videozinho mostrando como é que se trabalha com o TRIMaker. Aqui, ele começa explicando, né? Começa explicando, mas, bom, eu não vou esperar, não, porque nós vamos perder tempo e você vai ver isso, né? Quando você for para cá, você vai ver isso. Então, eu vou voltar lá para onde está o plugin e aqui, aqui nós vamos fazer a importação, né? Vamos novamente para lá, né? Vamos clicar aqui novamente no site. Clicamos no site. Isso aqui. E vamos aqui. Olha, se você não fizer o seu registro, você não vai conseguir fazer esse download, porque você não vai ver, você não vai ver esse link aqui. Você pode até ver, você pode até ver o restante, você pode ver o plugin e tudo, mas você não vai conseguir fazer o download. Você só vai conseguir fazer o download se você fizer o seu registro. E aqui, você vai conseguir fazer o link, você vai conseguir fazer o link, então, vai fazer a sua importação. Então, a importação vai, por exemplo, aqui para a minha pasta de downloads. Na minha pasta de downloads, olha, ele está fazendo aqui o download. Eu vou cancelar, porque eu já tenho isso aqui. Então, eu vou cancelar, porque eu já tenho isso aqui. Mas eu vou lá na minha pasta de downloads, quando você completar o seu download, na pasta onde você faz, onde você guarda os seus downloads, vai aparecer a pasta zip. Esta pasta zip aqui, com o nome 3D-ARC-STUDIO-TRI-093. Este programa, é um programa que está ainda na fase beta. Então, quando você usar, pode ser que ocorra alguma inconveniência, mas, de qualquer maneira, ele oferece mais satisfação do que frustrações. Na verdade, a gente não sente frustração nenhuma, não. O programa funciona muito bem. O plugin, o plugin, ele funciona muito bem. Quando você está de posse da pasta zip, você faz a descompactação. Quando você faz a descompactação, aparece uma outra pasta, com o mesmo nome, 3D-ARC-STUDIO-TRI-093. Aqui, você clica duas vezes, quando você clica duas vezes, aí aparece aqui, aparece aqui, essas três pastas. Essa pasta de arquivos, essa outra pasta de arquivos, essa outra pasta aqui, de arquivo RB, e aparece aqui, uma pasta com o manual do plugin. Aqui, esse manual, esse manual, ele vem em PDF, o manual vem em PDF. Na verdade, se você quiser ler o manual, ele terá que ser lido em inglês, porque ele vem em PDF. Bom, você vai selecionar, você seleciona, essas três pastas aqui, e leva para o seguinte diretório. Você vai aqui em disco C, você clica aqui, disco C, no meu caso aqui, disco C, arquivos e programas, e Google. Em arquivos e programas, eu tenho aqui, em arquivos e programas, eu tenho aqui, Google, clico em Google, aí aparece Google, SketchUp 8. Aqui em Google, SketchUp 8, eu clico duas vezes, e vai me aparecer aqui, uma pasta de plugins. Quando aparece a pasta de plugins, eu clico com o botão direito, e aparece aqui, a opção colar. Aqui não está aparecendo a opção colar, porque eu não tenho nada aqui a colar. Mas se eu tivesse selecionado as pastas, lá onde se encontram os downloads, aqui iria aparecer a opção colar. Então, eu colo aqui em plugins. Depois que eu colo em plugins, eu só faço clicar aqui duas vezes, e ele aparece aqui, olha. Está aqui, olha, 3D Arc Studio, está aqui a pasta de arquivos, está aqui a pasta do manual, o manual em PDF, e está aqui um outro arquivo em RB. Bem, estando nessa situação, ele vai aparecer no programa da seguinte forma. Você clica aqui no menu plugins, você clica aqui no menu plugins, você clica aqui no menu plugins, aí aparece ele aqui, 3D Arc Studio. Aí você vai, clica aqui em Make Tree, quando você clica aqui em Make Tree, aparece um diálogo aqui. 3D Arc Studio, 3D Arc Studio, 3D, Make, e aparece aqui várias opções. Aparece aqui uma árvore que é o padrão genérico, que é essa aqui, Default Genèric Tree, é uma árvore padrão genérico. Aparece aqui uma Palm Tree, que é uma espécie de palmeira. e várias outras aqui, então vamos usar a primeira, default genérico tree, que é justamente a que vem, então quando você clica aqui em ok, aguarda aí um segundo, ela aparece aqui, aparece em forma de grupo, aqui você pode fazer vários, você pode fazer vários trabalhos aqui, várias modificações, você pode fazer nessa árvore, eu vou deixar para fazer essas modificações, veja que ela está aqui com a marca do grupo, que é essa seleção, aqui você pode redimensionar, você pode mudar a secção do tronco, aumentar a secção do tronco, e várias coisas, nós vamos fazer um outro vídeo, falando sobre o procedimento que se deve ter, quando se quer utilizar a tree maker, e outra coisa, quando você for importar a tree maker, quando você clicar em plugin, para usar a tree maker, tenha o cuidado de não haver nenhum outro desenho na tela, depois que você fizer o seu trabalho na tree maker, que você estiver satisfeito, aí é que você vai colocar outros desenhos, para fazer o seu arranjo, bem, por enquanto estamos satisfeitos.